Olá mais um bom dia com oração todos os dias estamos aqui compartilhando a palavra de deus orando e pedindo ao senhor que nos abençoe se você não se inscreveu no meu canal por favor se inscreve rapidinho clica no sininho para receber as notificações tá bom e assim a gente vai estar junto no final do vídeo se você gostar me dá um like se não gostar dá um dislike mas não deixa de participar tá bom vamos lá jeremias 29 versículo 11 nós vemos assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro esse texto de jeremias 29 é muito interessante primeiro porque ele nos dá uma informação que normalmente a gente não aceita como verdadeira jeremias está dizendo né inspirado por deus porque sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês diz o senhor o senhor está dizendo vocês pensam que sabem vocês não sabem as coisas não vocês pensam que sabe que é melhor vocês não sabem não vocês pensam que sabem as escolhas que vão trazer felicidade vocês não sabem não vocês pensam que sabem o melhor caminho dentre as opções diante de vocês diante de vocês vocês não sabem não o senhor está dizendo através de jeremias que eu que conheço os planos que eu tenho pra vocês os planos que vocês têm escolhido que vocês acham que são os melhores são os planos de vocês são os planos do coração de vocês são os planos da intuição de vocês mas eu estou dizendo eu que conheço ou seja se o senhor informar a gente vai continuar sem saber se o senhor não disser a gente vai continuar no vácuo vai continuar achando que está abafando não tá a mas eu sou empreendedor quando tudo começou no em termos de aplicativos em termos de de redes sociais eu fui um dos primeiros e eu montei uma empresa e eu ganhei um bilhão de dólares a legal você ganhou dinheiro isso não quer dizer que é o plano de deus para sua vida porque o plano de deus não é apenas você montar alguma coisa ganhar dinheiro porque o plano de deus sempre tem a ver com ele porque que ele deixou você montar uma empresa e ganhar dinheiro aí que está grande pergunta porque que ele permitiu a você ter esse bilhão de de dólares essa que é a boa pergunta o que a gente empreende avança ainda que a gente não pergunte pra deus não quer dizer que deus não estava abençoando que deus não estava permitindo e se eu não descobri aonde deus se insere nisso eu posso ter uma grande decepção não é incomum vermos pessoas milionárias famosas ricas é de muita moral de muita de muita autoridade de muito poder tirando a própria vida ou então se refugiando em drogas em bebedeiras em orgias em adultérios em uma vida de mentiras não é incomum ver pessoas que já são milionárias e continuam fazendo falcatruas e roubando mais e mais porque não há limite pra ela sim ou não uma pessoa roubou tanto dinheiro mas tanto dinheiro e aí foram conversar com ela e ela falou assim aí eu acho que eu perdi a mão eu acho de tanto que roubou se ela tivesse roubado 10% do que roubou já seria milionária mas não tem limite quer roubar 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 é uma ganância desenfreada é uma coisa louca doentia queridos nós precisamos saber que o plano do senhor ele que sabe pra nossa vida e ele tem que te informar e que plano é esse quer saber o plano de deus passou a vida bem o plano de deus passou a vida não posso falar agora não mas eu posso afirmar uma coisa sobre esse plano plano de fazê-los prosperar e não de causar dano plano de dar a vocês esperança e um futuro o plano de deus é que você prospere é que você tem esperança que você tem um futuro você tem alegria que você tenha paz que você bote a cabeça no travesseiro e durma que você tenha alegria de sobra pra contagiar as pessoas ao seu redor é isso que o senhor tem de plano pra sua vida portanto três afirmações primeira você não sabe os planos de deus pra você que é o melhor plano você pode estar escolhendo plano seu plano seu e esse plano seu é um risco segunda coisa importante só o senhor pode informar o plano dele você não vai conseguir em outro lugar então se você não lê a palavra se você não ouve a palavra se você não está se disponibilizando para ouvir a voz de deus você não vai entender o plano dele mas em terceiro lugar nós podemos afirmar que o plano de deus é bom bom demais antigamente quando eu era pequeno falava assim bom pra chuchu bom pra chuchu bom demais absurdamente bom inacreditável plano bom essas propinas que eu estou ganhando aqui plano bom bom essas mulheres que eu to me me relacionando aqui não não plano bom é aquele que traz estabilidade equilíbrio paz que você prospera com o pé no chão que você não perde a família nem os amigos que você não perde seu coração e muito menos a sua intimidade com deus por causa da sua prosperidade portanto eu queria dizer pra você deus tem um plano inacreditável pra você mas você tem que se relacionar com ele se relacionar para tentar entender se você não se relacionar com deus você não vai entender se você não tiver em comunhão com deus você não vai entender tem hora que a porta mais esquisita é a melhor tem hora que a porta que ninguém passaria é a porta por onde deus quer que você passe tem hora que deus tem uma promessa assim gigantesca que é mudar a sua vida ela está do lado de uma porta escancarada que não é a boa e essa porta pra você está pequena envolve risco envolve muita fé mas basta empurrar essa portinha que vai ter um oásis de bênção pra você como entender isso se não tiver comunhão com deus nós vamos orar agora pra que deus te dê visão pra que deus te dê capacidade de se antenar com ele perceber a voz dele e viver nele oremos santo deus graças te damos por todas as bênçãos que o senhor tem nos dado muito obrigado por mais um dia e nesse dia estamos sendo lembrados pela tua palavra que só o senhor sabe os melhores planos pra gente e que esses planos realmente são bons demais incríveis que nos garantem prosperidade vitória paz e não dano e dor pai amado qual será o plano que o senhor tem pra esse mês da nossa vida qual será o plano que o senhor tem pra esse relacionamento sentimental qual é o plano que o senhor tem pra esse dinheiro que foi ganho qual é o plano que o senhor tem pra esse emprego que está disponível e a gente está pensando em se candidatar qual é o plano que o senhor tem de uma coisa de uma empresa ser montada qual é o plano do senhor nunca entenderemos o pensamento de alguém sem relacionamento com esse alguém senhor ensina-nos a nos relacionar contigo que possamos frequentar a tua casa todos os dias da nossa vida que possamos adentrar a tua presença todos os dias da nossa vida te ouvir te sentir e te obedecer concede-nos um dia abençoado em nome de Jesus amém queridos chegamos ao fim de mais um bom dia coração que prazer estar aqui com você me segue aí no meu canal por favor toca no sininho e copia o link e passe para todo mundo das suas redes sociais você vai me ajudar muito ah mais uma coisa tem um curso que eu gravei maravilhoso chamado vencendo os gigantes da vida depressão ressentimento angústia muita coisa que está afligindo as pessoas hoje você quer vencer eu posso te ajudar com base bíblica você pode adquirir esse curso no final aqui você vai ver detalhes do curso beijo grande e até amanhã com mais um bom dia coração Oi pessoal é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês esse curso incrível do pastor Josué Valandro está maravilhoso com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês é muito importante nos dias de hoje você que está vendo esse vídeo tem ansiedade tem depressão medo uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem a ficarem com a mente bloqueada e eu fiquei muito feliz quando o pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins então nós indicamos esse treinamento do pastor Josué Valandro e tem a nossa dica pessoal um beijo Deus abençoe você forte abraço um 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 Amém.